... dos testemunhos, né? Tanta coisa linda. E tudo que a gente tá fazendo aqui é em prol da salvação de almas. Gente, Deus tem tirado as almas do inferno. E não só as pessoas que estão numa situação de pecado, simplesmente. Quantas pessoas vão dizendo assim, eu encontro consolo porque estão enfrentando tratamentos sérios... Batalhas, batalhas. ...de doença, de enfermidade. Canção Lóvel é companhia, né, Val? Exatamente. Ou em si, ou na vida de outras pessoas, dos familiares. Então, a Canção Nova é aquela companheira. Quantas pessoas que estão sendo libertas do vício, da drogadição, da prostituição, como esse testemunho... Gente, a Eliana contava e eu recordo pra você. Pensa nesta situação. Ela sofreu abuso desde os nove anos. E também foi conduzida a uma vida de alcoolismo. Porque na família dela, eles davam pra criança experimentar um pouquinho ali. E ela dizia que tomava um pouquinho de pinga, de cachaça... Eu acabei resumindo porque, nossa, eram muitos detalhes. Exatamente como você tá contando. E ela ia dizendo pra nós, né, Eliana, lá no testemunho, quando ela me escreveu... Que ela escreveu celebrando um ano de vida nova. Ela disse assim, Val, que bom... Foi logo quando eu cheguei de férias, ela dizendo que bom que você voltou. Porque eu quero celebrar com vocês um ano de vida nova. Então, desde os quatro, induzida a alcoolismo. Aos nove, sofrendo abuso. Aos 14 anos, ela já tinha feito dois abusos. Foi uma história bem glorida. E toda a situação... E ela já estava casada, vivendo tudo isso. Na drogadição, no alcoolismo e na sexualidade totalmente desregrada. E ela pesquisa lá no YouTube. Estou casada, mas não amo meu marido. O que fazer? E cai no... No Márcio Mendes. No Márcio Mendes, gente. No Sorrindo pra Vida, uma palestra. No Sorrindo pra Vida. Você vê? E ela disse... Pesquisou, né, ali no YouTube. No YouTube. Eu não amo meu marido. Estou casada, mas não amo meu marido. Estou casada. Mas não amo meu marido. Não amo meu marido. O que fazer? Caiu a palestra do... Do Márcio Mendes. Sorrindo pra Vida. E eu, gente, salvando... E aí, Paula, como eu disse, ela estava celebrando um ano de vida nova. Assumiu os sacramentos. Vida de Eucaristia, confissão. Não tem preço, senhor. Não tem preço. Não tem. Por isso que a gente tá aqui pedindo... Por isso que a gente tá aqui pedindo... É por isso... É por isso que eu ajudo a canção nova.